Vem, saluda, se o nome é de Deus, é o que eu vou te dar uma linda Toma de mim, ó, pede a peito, ó, pede a peito, ó, pede a peito, ó, pede a peito Não é, pede a peito, ó, pede a peito, ó, pede a peito, ó, pede a peito Se você achar que eu vou te dar uma linda E o que eu te lembro é que tá dentro de lá E o que eu vou te lançar, que tá na ceitura Tá combinado, o bicho vai ver, tá combinado Já vou sair com seus amigos, favor, ador, 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 ador E a saudade não vou ver, né, só vou te dar uma linda O bicho vai ver, tá combinado Já vou sair com seus amigos, favor, ador, ador, ador Você é problema mesmo, se é saudade, não vou ver você Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Até nascer como um dia, só para a vida de Deus Obrigado.